30 atrizes que se assumiram LGBT e você não vai acreditar. Vitória Estrada, Inês Viana, Indira Nascimento, Maria Clara Spinelli, Samanta Jones, Glamour Garcia, Lucy Alves, Aline Wirley, Ana Ricari, Nani People, Camila Damião, Isis Brocken, Renata Gaspar, Gabriela Lohan, Alice Carvalho. Essas 30 atrizes são exemplos de autenticidade para todos nós.